O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Polícia Civil realizou durante essa segunda-feira, 31 de outubro, paralisação dos serviços. Conforme a orientação da UGI, Sindicato dos Agentes da Polícia Civil, os registros de ocorrências de pequeno porte não foram realizados, assim como diligências em viaturas que não apresentassem condições. Em TAPES, a delegacia funcionou durante todo o dia, mas o registro de ocorrências não foi realizado. As equipes permaneceram em plantão e o atendimento deve ser normalizado nesta terça-feira. Os policiais civis manifestam descontentamento com o nono parcelamento de salários dos servidores públicos do Estado. Nesta segunda-feira, o governo depositou R$ 450,00. E a quitação dos salários deve ocorrer até o dia 13 de novembro.